O que você está fazendo aí, rapaz? Eu já não falei pra você ir embora? Que diabo, só dá despesa pra prefeitura? Não vou embora. Só se der conhate. Tá bom, eu vou te dar conhate. Mas você vai fazer um favor pra mim. Eu vou mandar fazer um cartaz pra sua figura e você vai mostrar lá pro João Bigode. João Bigode? Não, 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 não. Indo não quer morrer. Indo quer ficar preso. Você não vai morrer, sua besta. Você vai lá e finge que é bandido também. De lá você traz as notícias pra nós. Só se der muito conhate. Eu vou dar conhate pra você. Eu vou te encher o papo de tomate, tomate, conhaque. Você está podre. Você vai tomar banho, velho. Faz um ano que a gente não toma banho. Vá ser porco no inferno. Um ano sem tomar banho. Deus me livre, cara. Eu fico seis meses e já me dá uma poceira danada. Pô, maior, você marcou pras nove horas, nove e meia e não começou ainda. porque já está começando o doutor. Doutor, não. Você não vem com deboche comigo, hein? Doutor, não. 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 Estou apertada, nem sei se vai dar tempo de chegar em casa. É de manhã, vou trabalhar.